É isso aí galera, final do grande confronto, vamos conversar aqui com o jogador Vaniel, né? Caninana 5, Palmeirinha apenas 3. Com esse resultado, nenhuma das equipes se classifica, se classifica a equipe de Presidente Dutra, a equipe do curador. E vamos conversar com o Vaniel. Vaniel, satisfação de vir dar o máximo dentro das 4 linhas, muita intensidade, muita eletricidade nesse grande confronto e levando a vitória na bagagem pra poder se despedir do campeonato com vitória. Boa noite. Boa noite, Calvão. Na verdade, os outros dois jogos que a gente veio, o time tava todo desfalcado e contundido, nosso time todinho. A gente não mostrou o nosso futebol. Aí hoje viemos aqui preparado, mostrar o nosso futebol, entendeu? E se preparar mais pra competição, próxima competição, porque o nosso time, não é um time acostumado a jogar nesse nível aqui de futebol. Então a gente tem que vir, treinar, jogar e participar das competições. Dá parabéns aí pros Caninana, entendeu? E pro Palmeirinha. E falou, meu rei. Ok, meu parceiro. Seu repórter Calvão, como sempre, levando as informações retas e corretas, muito mais apuradas, pro Brasil e o mundo. Se inscreve com a gente, galera top!